Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre bloqueio judicial na minha conta corrente, no meu cartão de crédito. É possível bloquear o cartão de crédito também com bloqueio judicial? Eu vou explicar para vocês. Mas antes eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e nosso grupo do Telegram, que é 011-94975-0711, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho dessas contas bloqueadas judicialmente. Quando uma pessoa adere a um empréstimo pessoal em um determinado banco Então, por exemplo, dificilmente um banco vai te colocar na justiça, bloquear os seus bens com um empréstimo de 5, 6, 7 mil, 10 mil reais. Pode, pode. O banco decide o que ele quer fazer. Porém, tem um custo para isso. Então os bancos medem muito isso. Advogado, central de advogados e tal. Então eles têm um valor X para entrar com uma ação judicial e penhora de bens. Como eu não sou formado em direito, eu não quero entrar em um mérito com vocês referente a leis. Eu quero entrar com vocês ao mérito de bloqueio de conta. Isso sim, eu tenho capacidade para falar, tá certo? Então, por exemplo, você adere a um empréstimo aí de 30 mil reais e você paga duas, três, quatro parcelas e não paga as demais. O que acontece? Você, o banco, aciona a sua central de advogados. Eles entram com uma ação na justiça sobre bloqueio judicial, né? Então a primeira coisa que eles vão fazer é bloquear a sua conta. Então eles bloqueiam todas as suas contas. Quais são as contas? Se você tem conta no banco, da Caixa, do Banco Brasil, do Santander e tal, eles vão bloquear todas. Como que bloqueia? O juiz determina, aperta o botão, vai para o banco central, o banco central comunica os bancos e os bancos. Então, tudo que está no seu nome, na conta corrente, na conta corrente, eles bloqueiam. Mas, Leandro, se é conta de salário? Não. E se tiver na poupança? Até X valor na poupança, também não. Mas, nós já vimos casos na internet, na televisão aí, que mesmo tendo sido conta poupança, na previdência, a justiça tirou. Então, eu falo para vocês o seguinte, dependendo da gravidade da situação, é possível tirar da poupança, é possível tirar da previdência. Porque, dependendo da gravidade, eles tiram sim. Aí, lógico, cabe recurso, tal, 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 mas aí é leis. Nós não vamos entrar nisso. Nós estamos falando que a conta corrente, tendo dinheiro lá, a justiça bloqueia. Então, mas, Leandro, eu não quero, não é que eu não quero pagar, eu não tenho condição de pagar esse valor de dívida. Então, pessoal, a orientação que eu dou para você é, tenta, na melhor forma possível, um acordo com o seu banco, com a instituição que está a sua dívida. Não sendo possível, você tem que continuar a sua vida, tá? Você não vai preso por isso, mas você tem que continuar a sua vida. E no momento que você conseguir um dinheirinho para quitar, ou fazer um acordo, você faça, tá? Porque você vai ficar aí para o resto da vida. Porque um bloqueio judicial entrou com uma ação... Eu conheço casos de uma outra cidade, sem ser de São Paulo, no interior, que o dono tinha uma franquia de uma dessas fast food famosa. E o que aconteceu? Ele teve... Passou-se 10 anos, ele teve os bloqueios da conta judicial e ele achou que estava tudo resolvido. Passou 10, 5 anos, 10 anos. Pois bem, ele começou a movimentar a conta. Aconteceu. A justiça foi e apertou o botão de novo e bloquearam tudo que ele tinha na conta corrente. Então ele ficou de novo a ver navios. Então, este é um dos bloqueios que a conta corrente, o bloqueio judicial acontece. Mas, Leandro, toda hora que eu colocar dinheiro vai bloquear? Não. Não é assim. Então, por exemplo, uma segunda-feira teve o bloqueio. Terça pode ter de novo, quarta pode ter. Depende do juiz. Depende da ação do banco. Depende da ação dos advogados, tá? Para ficar monitorando suas contas. Ok? Agora, Leandro, não tem uma saída? A saída é você fazer o acordo e pagar. Tá? E cartão de crédito? A cartão de crédito não bloqueia. Tá? Não sei que... Depende da situação. Também, novamente, depende da gravidade da situação. A justiça manda bloquear também e cancelar os cartões. Depende da situação. Tá? Então, cartão é dificilmente bloqueio. É protesto. Sim, vão protestar você, você vai ficar protestado. E vai para o bloqueio judicial de conta corrente. E as contas são bloqueadas. Existe uma saída? Existe, sim. Por exemplo, fintechs. Essas fintechs de hoje, que tem no mercado, várias fintechs. Essas que vocês estão vendo que falam de cartão pré-pago digital. Essas não são conta correntes homologadas pelo Banco Central. Então, elas não têm número de contas, de banco, número de banco. Ah, qual é o banco? Então, o exemplo de um cartão pré-pago que você usa. Você pode ver que ele não tem número do banco, número de agência, número de conta. Você consegue transferir dessa agência, dessa fintech, para o banco. Mas você não recebe desse banco. Tá certo? Então, essa conta, você poderia movimentar ela com dinheiro na conta, num cartão pré-pago, porque ela não é ligada ao Banco Central e conta corrente. Portanto, essa conta não é bloqueada judicialmente. Tá certo? Então, uma fintech não é bloqueada. Ela é imune a esse tipo de processo. Tá certo? Porém, você vai ficar o resto da vida usando conta fintech? Você vai ficar o resto da vida usando um cartão pré-pago? Então, é nesse sentido que você tem que analisar. E pagar a dívida? Se você tiver interesse de pagar a sua dívida, faça um acordo. É a melhor forma possível. E bens, Leandro? Bloqueia bens? Então, eles vão tentar bloquear a sua conta corrente. Se não achar nada, eles vão buscar, então, os seus bens. E aí, se não achar nada também, o seu processo, ele fica lá por um período travado. Você acha que ele vai adormecer. E depois ele reabre novamente. Então, esse é o processo bloqueio judicial. Tá certo? Minha dica é, tente o acordo. Não conseguiu, então, toque a sua vida da melhor forma possível. Que você venha conseguir ter um ânimo novamente para continuar a fazer seus trabalhos. A viver tranquilamente, serenamente aqui no país. Tá certo? Lembrando que tem essa opção que eu falei para vocês de fintechs. É uma opção para vocês que tem bloqueio judicial e tem o nome no SPC. Tá com o nome sujo. Tá com o nome restrito. Tá com o nome protestado. Tá com o nome no cartório. Uma conta fintech de um cartão pré-pago seria a solução. Então, se você tem alguma dúvida, quer falar comigo, qual é o cartão que eu indico, me chame aqui no vídeo ou no WhatsApp. E eu converso com vocês tranquilamente. Então, um salve aí para o pessoal do Ceará. Estão me pedindo um salve. Estão mandando um salve aí para o pessoal do Ceará. Para o Guilherme de Oliveira Vieira, Rio de Janeiro e Titioca, no Niterói, Rio de Janeiro. Everaldo de Joaquim Gomes, Alagoas. Everaldo, um grande abraço, meu amigo, de Alagoas. William de Palmas, Tocantins. William de Palmas, Tocantins. Marcelo Gomes Freire, de Goiânia, da capital. Aí um abraço, meu irmão, Marcelo Gomes Freire. Aquele abraço, conforme solicitado. É para o Jamerson. Agora sim acertei seu nome. Jamerson, administrador de cartões alta renda. Um abraço, Jamerson de Goiânia. Um abraço, meu amigo. Tomar aquele aerocalde com você aí, hein? Henrique Garcia, Cruzilha, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo Henrique Garcia, de Cruzilha, Minas Gerais. Tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!